Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez Final da história, você sei o bom, mais uma vez Como eu vou salvar, você vem me procurar E encontre em meu peito esse amor que ele não quis citar Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz Tempo a cabeça, queima em seu fogo, eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo, seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar, tomo em meus braços, te faço sonhar Mas se amanheceu, você já me esqueceu Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Obrigado Olha! Oi! Oi, boa tarde! Tudo bem? Tudo! Como é o seu nome? Vinícius Leite Vinícius Leite Meu primo! Quantos anos você tem? Dez anos Oi! Não acredito não Oi! Dez? Cinco mais cinco, dez Chupa, Simó! Que menino retardo, velho! Que menino retardo! Me dica de onde você vem? Sou da Bahia! Por isso! Bahia! Bate palmas pra minha Bahia, gente! Cuidado! Cidade, tu é? Maitinga, perto do Divisora da Conquista Eita! Você sabe porque eu perguntei a sua idade? Não No momento que a gente estava de costas pra você Eu olhei pra Simara e falei A voz dele tá mudando Imaginei que você tivesse ali 14 anos Porque a sua voz é muito forte Obrigado Muito grossa Madura, né? Madura E aí eu imaginei Quando você me falou dez, eu falei Quando ele tiver 14, como é que vai ser? Também não sei, né? Eu também não, né? Deixa eu te perguntar uma coisa Você começou a cantar com quantos anos? A partir dos dois a três anos já cantava já Dois anos? Você faz shows assim na cidade? Faço O pessoal já me conhece Aí me chamam pra fazer show lá É Todas as cidades Menino, você tá virado no Jiraya, viu? Obrigado Fala uma coisa A sua influência musical O que que você escuta em casa? Ah, eu escuto mais sertaneio Sertanejo já rote essas músicas assim Faz uma rote aí pra nós Desculpe aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Meu, gente Obrigado Muito bem-vindo ao The Voice Kids Você vai ter que escolher agora O time que você quer Tá bom Meu filho Meu filho Meu filho Só quebrau, só quebrau Só quebrau, só quebrau, brau, brau Só quebrau Vou tirar o ó A decisão é difícil, né? É não Posso falar? Posso falar pra quem que eu vou ficar? Pode! Sim, vem! Simbora e simbora! É! 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 Eu já era só no que deu Bateu de frente com você Bateu de frente com você Se Deus quiser Você vai trilhar aqui nesse palco Maravilhoso Amém! Obrigado! Viu? Coleguinha, só te salve pro papel! Nossa Senhora do Skigli! Tô chorando Tô chorando, ó Chorando, coleguinha! Quando é que você achou que você ia estar aqui e sendo disputado desse jeito? Ah, então, nunca pensei nisso, né? Nunca pensou. Ah, parabéns, obrigada. Valeu. Arrasou!